e daí pessoal tudo certo espero que sim fazendo mais um um videozinho aí para vocês da verse 650 e no outro vídeo tinha comentado ali que não tinha vindo a proteção do radiador então vou mostrar aqui o que foi colocado vai dar para ver se a proteção é de metal eu não me lembro aí 250 ou 230 reais muito caro só por uma tela né mas fazer o que a furação dela não veio muito muito certo mas deu para colocar vocês vão conseguir ver pelo menos na viagem né ela fica exposto fica bem bem protegido é o que mais eu coloquei o um gps isso aqui não tem muita novidade né na minha outra moto eu coloquei um gps de carro mas esse aqui é melhor que já foi desenvolvido né esse que pode tomar chuva chuva eu não tomei com ele aí na verdade eu só molho ali para lavar a moto mas ele é bem bacaninha entendeu então ajuda bastante uma coisa aqui vale a pena aguardar um dinheiro fazer uma poupança e e colocar outra coisa que eu queria mostrar para vocês e aqui ó sei se vocês vão conseguir ver aqui ó deixa eu ver aqui o câmera tá vendo que tem essa altura aqui ó deve dar uns sei lá cinco seis centímetros pelo menos ó é mais alto foi colocado esses calços aqui quando eu comprei a moto ela ele já tinha aqui entendeu pensei em tirar mas não vale a pena vale a pena deixar por isso duas coisas primeiro que posição na pilotagem fica mais alto né fica quase mais fácil para pilotar e outra que fica mais alto no corredor aqui então o guidão passa por cima dos carros ali é bem 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 tranquilo com sobra aí os carros normais o cara colocou dois calços de aço eu pintei isso aqui de preto então ficou bem posição de pilotagem aqui ó ficou bem alto o que mais eu fiz um uma viagenzinha assim para na verdade não fui para Guaraqueçaba desisti estava muito tarde em estrada de chão então né é uma dica e isso aqui dá para fazer na mão mesmo não precisa de ferramenta você solta só subir aqui ó com o dedo mesmo coloca na na última na mais leve tanto para na estrada de chão como o paralelipípeto então eu ando eu ando ando em dois coloco na regulagem mais macia fica bem bem boa suspensão né porque na estrada de chão o paralelipípeto você não vai ficar correndo e outra coisa também eu vou levar uma próxima viagem que pegar muita estrada de chão ou o paralelipípeto vou aqui nessa regulagem não sei se vai dar para ver acho que aqui uma chave de fenda então é bem facinho só voltar aqui uma volta mais ou menos aí a suspensão da frente fica bem bem macia então aí o cara fez a viagem lá andou sei lá 10 15 quilômetros tipo a estrada graciosa tudo paralelipípeto então você acaba sofrendo um pouco a regulagem a suspensão regulável bem fácil você veio aqui soltou ali também fica você nem sente o paralelipípeto bem bem macio mesmo vai pegar o asfalto pegar br deixa normal endurece um pouco mais para velocidade alta a parabrisas que já tinha comentado o consumo entre 17 e 20 né depende do motorista do piloto então isso não não é via de regra corrente corrente então como eu falei ó sempre ela tá com 6.000 ela tá com 6.000 6.100 né 6.100 então a corrente tá praticamente nova relação eu faço uma viagem olha lá eu faço uma viagem olha lá os o-ring tudo perfeitinho eu faço sempre uma viagem em 1.000, 2.000 quilômetros venho eu lavo com óleo diesel mesmo que é mais barato que o querosene e não é tão forte né então eu lavo eu vou jogando aqui vou limpando e depois eu enxago bem limpo com sabão depois eu passo o mutu tinha comprado acho que eu joguei fora o outro eu tinha o C4 mas daí eu não achei eu coloquei esse esse C2 mesmo o C4 é um pouquinho melhor então aqui essa lambuzança lambuza bagunça o que que eu faço eu coloco aqui embaixo e aqui eu faço assim ó eu coloco aqui ó e passo deixa eu pegar aqui pra vocês verem cada um tem uma dica né eu pego o spray e passo assim ó e passo e passo e passo e passo e passo e daí não abusa tudo né as vezes eu tiro aqui pra limpar que aqui fica tudo sujo tiro aqui e coloco por aqui por cima mas cada um tem um jeito de limpar né então isso aqui não é regra eu faço assim o que mais então a relação original tá mil e trezentos reais se o cara for comprar uma fortuna né então o cara tem que cuidar senão ele tá morto o pneu olha só o pneu tá uns seis mil quilômetros olha como é que tá eu ando sempre em dois eu acho que não sei se vai durar dez mil não sei se dura essa marca aqui é original não sei se é Dunlop não sei qual que é a pronúncia dizem que ele não é muito bom né eu tava lendo uma reportagem desde a época aí da é 1970 1980 que tinha aquelas essas motos Kawasaki da polícia dos Estados Unidos motos grandes de batedor eles já tinham a Kawasaki já colocava esse pneu da Dunlop e desde aquela época já era de baixa qualidade eles trocaram pra Mitzeller então não adianta não ele não dura mesmo né eu não sei porque que põe acho que é pra gastar aí não sei o que que se vai ser um Michelin não sei tem que pesquisar mais na internet pra ver qual que é o melhor mas o pneu aqui não não sei se dura dez mil o traseiro né o dianteiro dura um pouco mais o que mais acho que é isso aí pessoal eu vou a moto tô bem bem satisfeito entendeu entendeu e dentro do projeto dentro do esperado então eu recomendo cada estilo cada um tem o seu mas acho que é isso aí eu o cara nela eu digo que o cara tem que pôr é o protetor do radiador né porque se tá fazendo uma viagem aí cai uma pedra e estoura radiador não sei lá quanto custa uma fortuna e a viagem para né o GPS mas daí não é obrigatório né mas ajuda bastante ele vai ligado na bateria ali eu mesmo fiz não tem segredo bem simples o que mais esse calço sei lá quanto centímetro tem aqui uns oito dez então olha como é que fica né você não dá pra ver ó bem alto uma caixinha prazeira pelo menos pra viagem no outro vídeo eu falei da lateral mas daí pra passar no corredor só se for dias viajando se não não compensa e no mais é isso vamos fazer a manutenção né beleza pessoal vamos cortar aí até a próxima